Boa tarde a todos. Boa tarde. Tudo bem com vocês? Sim. Nós também estamos muito felizes de estarmos aqui, trazendo um pouco da nossa cultura para vocês. Ok? Daqui a pouco a gente vai dançar um pouco, a gente vai mostrar da forma como nós dançamos na nossa comunidade e da forma como nós estudamos. Hoje é dia dos pobres indígenas. Então, ele é tipo um cesta, só que é feito bem tradicionalmente e aqui é o pera de pássaros, que é feito de escama, de uma ave. E essa aqui é a avaí. Havaí. Havaí. Nós fizemos. Essa aqui é a pena. E essa aqui é o coca. 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 significa auto-identidade dos povos indígenas. Ok? Por isso que não pode ser usado por qualquer pessoa. Porque ele representa verdadeira identidade dos povos indígenas. e ele também é o símbolo vivo da luta e da resistência de cada etnia. Por quê? Porque cada etnia, cada povo, vocês sabem quantas etnias existem no Brasil? Não! Não! Existem mais de 300 de 5 povos indígenas no Brasil. E tem mais de 274 línguas existentes. Ok? Ok. E cada etnia, eles têm a sua própria cultura, têm a sua própria idioma e têm a sua própria tradição. Nós, de Kuna, também temos a nossa história, que é a nossa origem, do Jô-I-I-I-Pi. Já ouviram falar? Não! Não! Jô-I-I-I-Pi é um deus que pescou os povos indígenas no Igarapê sagrado Évare. Por isso que os povos indígenas de Kuna são chamados Magta. Vamos junto! Magta. Magta. Isso significa povos indígenas de Kuna. Povos indígenas de Kuna. Isso, exatamente. Vocês aprendem muito rápido. Na minha língua, a palavra moente que significa obrigada ou gratidão. Tá bom? Hoje vocês já aprenderam uma palavra. Moente. Gratidão ou obrigada. É isso. E agora eu quero que meus colegas também se apresentaram um pouco. Ok? Para vocês conhecerem um pouco. Claro que é. Eles são indígenas. Eles são indígenas do povo de Kuna. Eles acabaram de... Boa tarde. Meu nome é Ulissa Itaivã. Tenho 24 anos. A gente vai apresentar um pouco da nossa cultura. Dança. Só isso. Espero que vocês gostem. Ele está sentando falar por todos. É... Quer dizer boa tarde a todos os alunos que estão presentes aqui com a gente. Que legal. Meu nome é Zezinho. Eu estou estudando aqui na universidade fazendo letra em inglês. Eu quero aprender muito falar em outras línguas. Na verdade eu aprendi três agora. Se eu conseguir aprender inglês vai ser quatro. Mas a gente vai mostrar um pouco a nossa dança. Quando os Tikkunas dançam ele sempre alega a todo mundo. Eu espero que vocês se alegrem e dançam com a gente. Tá bom? Obrigado. Moe, Andy. Moe, Andy. É isso, gente. Então a gente vai trazer um pouco da animação para vocês. E vão levar conhecimento para todos nós. E eu quero contar com vocês também depois a gente vai cantar em nossa língua. e eu vou chamar vocês para dançar um pouco da nossa cultura com a gente. Vai ser na terceira parte, ok? Para vocês experimentarem um pouco da nossa dança. Mas agora no primeiro momento a gente vai mostrar para vocês da forma como nós dançamos de acordo com o ritmo da música, o som e tanto a letra da música. Essa música que a gente vai apresentar agora vai falar um pouco da nossa cultura rata vãs. Rata Amém. 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 Gostou? Sim. É um pouquinho da nossa casa, dentro da comunidade, a gente dançando diversas coisas, diversas ritmas e tanto que a nossa música é chamada o teu, o teu. Vocês conseguirem pronunciar? O teu, o teu, o teu, o teu, que significa sagrados. Ok? E agora a gente vai dançar a segunda música. E no terceiro momento eu quero que vocês experimentem o teu. E agora a gente vai dançar a segunda música. Ficou. E agora a gente vai ter a gente que tem mais. E até hoje eu quero que a gente foi feito um vídeo e a gente vai fazer um vídeo. E agora a gente vai ter usado o vídeo. Amém. Aplausos 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 Abertura 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 Obrigado. Estão felizes? Sim. Não vai não. Agora eu quero pegar vocês. Estão ficando felizes no mesmo lugar. No mesmo lugar. No mesmo lugar. É vare, é vare. 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 Tati, tati. Tati, tati. Tati, tati. A CIDADE NO BRASIL Tati, 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 Tati. Boa noite.